Bom, sou a Rose, sou uma psicóloga, como muitas outras, e inicio no fórum em 2012, numa primeira reunião, quando o fórum já estava constituído, mas eu começo lá atrás, dois anos antes, quando vou chamada para uma audiência, como participo de uma audiência pública, cujo tema é dislexia, onde eu fui buscar formação nesse campo do conhecimento, e chego lá e encontro todo um grupo de pessoas que aborda de uma maneira contra-hegemônica a questão da dislexia. Aquilo fez todo sentido para mim, todo sentido. E eu pude, então, levar para o grupo de formação, na escola em que eu atuo, outra dimensão, outra perspectiva sobre a questão dos problemas, as dificuldades nos processos de escolarização, passando a compreendê-la dentro de uma dinâmica que parte das relações, que tem também referenciais e transversalizações institucionais, econômicas, políticas, sociais. Isso fez todo sentido para mim. Então, passo, então, a ser membro do fórum, a ser participante, a ser militante, a construção de todos os seminários que pude estar junto, que pude aprender junto. E acho que o grande diferencial é aprender com afeto. Então, estou puxada pelo fórum, porque é um lugar de troca de afeto, de troca de conhecimento, muitas oportunidades de ampliação do meu campo da psicologia se deu através do fórum. E tem sido assim e será assim, porque uma das coisas que a gente tem como eixo é que só a luta coletiva é capaz de mudar as nossas vidas. Por isso, estou no fórum sobre medicalização da educação e da sociedade.